Trabalho, casa, filhos, contas para pagar, temos um cardápio variado de motivos para alimentar o nosso estresse diário. O estresse da Silvânia está na conta do busão cheio de todo dia, já chega no trabalho nervosa. Qualquer coisa, está o suficiente para me ficar irritada. Esse sentimento que tira a gente do eixo, o tal do estresse, é a principal causa das doenças do coração, segundo esse cardiologista. Eu considero pessoalmente o estresse emocional o mais importante deles, porque ele facilita, através da liberação de adrenalina e de cortisol, que se acelere o processo de aterosclerose dos vasos sanguíneos. Mas é importante que se diga também de outros fatores de risco, tais quais a hipertensão, o diabetes, o fumo, o sedentarismo. O mal que o estresse provoca é tão poderoso, que pode até fazer gente magra e sem doença cardíaca na família, infartar, por exemplo. Por isso é importante dar atenção aos sinais do corpo. Dor no peito, ela é intensa, ela é opressiva, é acompanhada de náuseas, é acompanhada de uma dormência no lado interno do braço esquerdo, com palidez e sudorese. Batedeira, as palpitações, você está aqui de repouso e do nada seu coração dispara, além de um esforço físico pequeno, te causar um grande cansaço, inchaços pelo corpo, também de causa desconhecida. O seu Francisco é um exemplo que a gente precisa observar o corpo. Ele sempre caminhou aqui no Parque Flamboyant e procurou um médico, quando percebeu que o coração estava acelerando demais. Foi diagnosticado com arritmia. Arritmia estava no último grau, estava para qualquer hora eu cair. Um hospital referência no tratamento do coração em Goiânia reuniu profissionais no Parque Flamboyant para alertar sobre prevenção. Pelo teste da pressão já passei, gente, pressão 12 por 8. Todos os participantes estão passando aqui nessa mesa fazendo aferição de pressão e de glicemia. E já teve gente aqui hoje que inclusive foi detectado com hipertensão, né? Sim, hoje tivemos algumas pessoas com hipertensão, foi orientada, já faz uso do medicamento e foi orientada a tomar medicamento assim que chegar em casa. Para aliviar o estresse é uma espécie de massagem que parece ruim, mas não dói e faz efeito. A gente puxa essa musculatura com esse copinho e ele dá uma liberada, depois fica bom para o resto do dia. E o senhor vai começar a semana já tranquilão? Se Deus quiser. O senhor é nervoso ou é todo dia tranquilão assim? Não, eu sou bastante agitado, sabe? Mas ultimamente eu já estou bem mais tranquilo. Juscelino passou ali por todos os exames, já fez atividade física, mas levou uma bronquinha. IMC 31.2, né? Mas o intuito é esse, a gente está cada dia mais fazendo atividade física, para melhorar o condicionamento. E a barriguinha é o quê? Me conta, é uma cervejinha? É, cervejinha às vezes no final de semana, né? Vamos diminuir a cervejinha? Sim. Meta de vida é ter a calma do Renato, que já foi muito estressado, mas hoje se considera curado. A receita é você ter gratidão pelo que você recebeu da vida, né? E buscar ter uma vida equilibrada. Então isso ajuda. Vai viver muitos anos, né? Ué, espera! Tchau, tchau, tchau!